Fala galera, aqui é o Bucky e sendo em mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje vamos falar do episódio 23 de Super Dragon Ball Heroes. Beleza galera? E para vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo, vai deixando aí galera seu likezão e se inscrevendo no canal do Bucky, nessa tropa net você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. Já vamos bater aí mil inscritos e eu agradeço a todos vocês. E a meta de likes para esse vídeo é de 100 likes. E falando tudo isso, bora começar. Super Dragon Ball Heroes episódio 23 com o título Revanche com Fortes Inimigos, Tarlys e Bojack. Obviamente galera, teremos essa luta contra Tarlys e Bojack. Mas no caso aí, como será o final do episódio 23, que aí pode estar trazendo surpresas para a gente. E o que não vimos ainda em Super Dragon Ball Heroes seria o Broly, que poderia se encaixar nessa nova saga de Super Dragon Ball Heroes perfeitamente. E seria uma boa opção, Broly se juntar aos Guerreiros Z na luta contra Fu. Até mesmo aí, no decorrer do episódio, teremos uma luta e tanto entre Broly vs Fu. Ou então, uma briguinha básica aí entre Jiren vs Broly galera. Já pensaram nisso aí? No caso, Broly aí tentando procurar Fu. E no meio do caminho ele encontra Jiren. E assim, os dois travam aí uma luta para medir forças aí. No caso, teremos uma luta entre Broly aí e vs Jiren. Seria muito, muito, muito interessante. Sendo que Goku aí, teve que fazer a fusão aí de Godita para derrotar Broly. Então, seria uma luta muito interessante aí de Broly vs Jiren. E também seria interessante galera, Broly entra aí para os Guerreiros Z em Super Dragon Ball Heroes mesmo. Seria algo que os fãs querem muito. E outra coisa também, como eu disse antes, seria que os fãs querem muito também essa luta de Broly vs Jiren. Tem várias teorias de força como seriam a luta entre os dois. Beleza? Então galera, vamos esperar aí o episódio 23. Obviamente teremos Thales e Bojack. Mas no final do episódio 23, o que esperamos? Beleza? Deixa aí nos comentários o que você espera aí no final do episódio 23. E o que você queria acrescentado em Super Dragon Ball Heroes. Beleza galera? Então eu vou ficando por aqui. Como vocês já sabem, um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.